Eu sempre tive facilidade de fechar vendas, olhar no olho, usar rapor, me posicionar como especialista sempre favoreceu a minha atuação de vendas. Mas acredite, eu tive que me reinventar quando o mundo fechou. Para quem está acostumado a fazer reunião presencial, se adaptar a uma reunião online, você precisa fazer algumas mudanças de tática. Eu separei 5 passos de matadores para você fechar uma venda numa reunião online e não pagar nenhum nico. Primeiro passo, preparação. O maior inimigo de uma reunião online é a distração. Por isso, você não pode deixar nenhum detalhe de fora. Você precisa se preparar muito bem. E para isso, o que é importante? Primeiro de tudo, ter uma boa transmissão. A pior coisa que tem é quando você está em uma reunião online e a pessoa no outro ponto ou está travando, ou a imagem está ruim, ou você não consegue entender o que ela está falando. Qualquer falha nesse ponto, você vai distrair o teu interlocutor. Caso você não tenha uma boa parede, uma excelente opção é você usar um chroma key como esse. Ele chama fundo chroma key verde de 140 centímetros. Ele é portátil e você consegue colocar ele na tua cadeira. Ele vai ocupar exatamente o espaço da tua câmera, podendo você substituir esse fundo verde por uma imagem, por um fundo virtual, dando um aspecto profissional muito maior. A pessoa no outro ponto vai ter até uma dificuldade de perceber se você está de fato nesse ambiente ou não. Ah, e você que está achando que esse chroma é caro, eu gastei R$199 na Amazon e me entregou em muito pouco tempo. Outro ponto importante, usar um programa profissional de reunião. Aqui na Growth, a gente usa tanto o Zoom quanto o Google Meet. Esses são os dois principais programas. Eles permitem que você use diversos recursos que tornam a reunião mais interativa e garante uma boa qualidade de transmissão e de interação. Outro ponto importante da tua preparação é você escolher um lugar silencioso. Se você vai fazer a tua reunião com criança chorando, cachorro latindo, pessoas à sua volta, qualquer barulho vai distrair a atenção do teu cliente. Vendas é um processo de transferência de informação. É quase uma aula. E toda vez que você distrai, você diminui a capacidade de absorção de informação do cliente na outra ponta. Segundo ponto, pesquisa. Cara, você tem que se preparar para a reunião. Você não tem que descobrir as informações sobre o seu cliente no momento que você parar na frente dele. Para isso, o que é importante? Faça uma boa pesquisa no LinkedIn, visite o site do teu cliente, analise o que ele usa hoje de tecnologia, pesquise no site de notícias, vê se saiu uma notícia relevante sobre essa empresa, analise a pessoa que você vai interagir, quanto tempo ela está na função, quanto mais informação você reunir, mais fácil se torna você fazer perguntas relevantes, você fazer rapport e você se conectar. Como eu estou distante, eu não estou presencialmente, você tem que mandar muito bem nesse ponto para quebrar o gelo, para estar mais próximo do seu cliente. E a melhor maneira de você criar essa conexão é com uma boa pesquisa. Terceiro passo, domine as ferramentas de videoconferência. O Zoom e o Meet tem características distintas. O Zoom permite com que você grave a reunião, tenha interação, chat e até mesmo se você quiser compartilhar um vídeo com o áudio. Agora o que acontece? Você tem que estudar a ferramenta. Todas as ferramentas têm tutoriais por todos os lados. No próprio YouTube, você encontra excelentes tutoriais que vão te ensinar a usar tanto o Meeting quanto o Zoom. E essas ferramentas, elas são muito distintas. No Zoom, por exemplo, você usa um aplicativo instalado. No Meeting, ele roda no teu próprio navegador. O teu fundo, as interações, o quadro, a gravação, tudo isso muda de uma ferramenta para outra. Domine a ferramenta e já explique para o cliente que está na outra ponta qual que é a melhor dinâmica, como fazer uma pergunta, como levantar a mão, para garantir que você terá interatividade e que você usa os recursos que estão disponíveis para dar um show na tua reunião. 4. Adapte-se a uma reunião online. Você precisa saber conduzir uma reunião online. Ela é radicalmente diferente de uma reunião presencial. Lembra que a capacidade de ver e ouvir é modificada, uma vez que você tem apenas uma tela e a câmera dos usuários para conseguir fazer isso. Para ter sucesso na tua reunião online, tenha atenção aos seguintes pontos. Primeiro, peça para todo mundo ligar a câmera. Fala isso de maneira educada, mas diz que é importante a gente se ver para garantir que vamos ter uma reunião humanizada. Quando a pessoa está com a câmera fechada, a chance dela estar mexendo no celular, dela não está prestando atenção em você ou talvez ela não está nem na frente do computador, é muito grande. Por isso começa. Gente, vamos todos ligar a câmera para que a gente possa se ver e assim trocar com mais eficiência ou podendo entender um pouquinho de cada um. Presta muita atenção na câmera de cada pessoa. Se o pessoal começou a bocejar, cuidado, tem uma chance da tua reunião estar ficando chata. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Não perda esse tempo. Outro ponto importante, deixa claro a pauta e a agenda da reunião. Motiva as pessoas que estão na sala, primeiro, a prestar atenção porque tal conteúdo importante ou tal informação importante será disponibilizada. Antes de você entrar no assunto, peça que todo mundo se apresente. Se tiver muita gente na sala, essa apresentação vai precisar ser um pouco mais objetiva, mas é fundamental você entender quem são as pessoas e quais são seus objetivos nessa reunião. Isso, além de tudo, ajuda a quebrar o gelo e deixar as pessoas um pouco mais próximas. Um hack importante é anote o nome de todas as pessoas. Toda vez que você perceber que alguém está se distraindo, chame essa pessoa de volta pelo nome. Quando você fala o nome da pessoa, você atrai a atenção dela. Dale Carnegie fala o seguinte, que o som mais agradável para o nosso ouvido é o nosso próprio nome. Use esse hack a seu favor. Uma das coisas que atrapalha muito uma reunião online é as pessoas falarem junto ou de maneira desordenada. Então, defina as regras. Vamos usar as ferramentas de interação. Caso você queira fazer uma pergunta, primeiro levante a mão. Assim garante que a gente fecha o raciocínio de quem está perguntando antes de passar para a próxima pergunta. Assim você vai garantir interatividade, você vai garantir que as pessoas não vão sair com dúvida e também que ninguém vai falar junto. Sempre que possível, joga a bola para o cliente. Lembra, você nasceu com duas orelhas e uma boca. Num bom diagnóstico, você fala 30% do tempo e o cliente fala 70%. Tem um estudo importante que mostra que os vendedores de maior performance são os que sabem fazer as perguntas certas e passam com mais frequência a bola para o cliente. Use técnicas de vendas com maestria. Usar um bom spin selling, fazer boas perguntas, ser consultivo no ambiente online é mais importante do que em qualquer outro ambiente. O cliente tem que entender que tem valor sendo gerado e você precisa aumentar a percepção dele em relação ao problema. Lembra que na reunião online você diminuiu a tua capacidade de interação e de comunicação, já que só tem o vídeo e o som da sua voz. Então você precisa trabalhar muito bem essa ponta consultiva. Cuidado com a atenção. Vamos ser sinceros, a gente aproveita a reunião online para ver mensagem no WhatsApp, matar a caixa de e-mail e se distrair com as redes sociais. Tenha atenção se as pessoas estão de fato presentes na reunião ou se elas estão apenas lá enquanto fazem outra coisa. Se você percebeu que o teu interlocutor se distraiu, usa o nome dele e traz ele de volta para a reunião. Frederico! Eu escutei Frederico! Uma reunião eficiente mostrará como o problema do cliente será resolvido. Isso dentro de um tempo certo, sem ser algo improdutivo ou que está apenas cansando a pessoa na outra ponta. Tenha um ponto de atenção. Reuniões com menos de 20 minutos ou com mais de 40 minutos tendem a ter uma taxa de conversão em venda menor. Então toma cuidado com isso. Se a reunião for curta demais, tem chance de você não gerar valor. Se a reunião for longa demais, tem chance de você cansar a pessoa na outra ponta. Se você está sentindo que você não está sabendo fazer as perguntas certas ou se o teu spin não está funcionando tão bem, aqui eu tenho um vídeo onde eu te explico técnicas de venda e como você pode ser mais consultivo. E aí, aprendeu a ser mais produtivo na sua reunião online? Importante! Não adianta você fazer uma vez e não virar um processo. Muda o teu processo para garantir que cada um desses passos serão seguidos dentro das próximas reuniões dentro da tua organização. Se você é gestor de time, compartilha esse vídeo com a tua equipe. Fala para cada um dos seus vendedores. Assiste esse vídeo e traz um resumo, porque a gente vai discutir isso na nossa próxima reunião comercial. Se você tem um amigo que precisa vender mais, compartilha esse vídeo com ele. Não é inscrito? Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado e deixa sua curtida. Me conta nos comentários qual é a tua dúvida.